Olá, eu sou Laura Machado, sou dentista, ortodontista e especialista clínica na Solventum. Quero conversar com vocês sobre os desafios e as soluções que temos para colagem ortodôntica. A gente sabe que é um grande desafio a colagem, que todas as peças permaneçam coladas durante todo o tratamento, mas quando começam a soltar essas peças no nosso consultório, a gente normalmente não tem um parâmetro para saber se o que está soltando no nosso consultório está dentro de uma normalidade ou muito acima. Então tem um estudo que foi publicado no Journal of Clinic Ortodontics que diz que 5% de tudo que a gente colar vai falhar. Isso envolvem os bractes, os tubos, os botões, os acessórios, 5% apresenta essa falha na colagem e isso foi considerado uma normalidade. Então agora a gente passa a ter um parâmetro conhecendo esse estudo. Então eu consigo fazer uma autoanálise no meu consultório para saber se o índice de descolagem dos meus pacientes está muito acima disso ou se está dentro dessa média. Se estiver muito acima, a gente começa a ter vários problemas. Primeiro que a gente faz toda a análise da documentação do nosso paciente, a gente chega num diagnóstico e traça um plano de tratamento. Quando a gente faz a primeira consulta e vai conversar com ele sobre isso, geralmente a primeira pergunta que ele faz é quanto tempo eu vou ficar com o aparelho, né? E a gente acaba dando uma estimativa de tempo para ele. Então a gente fala, olha, no seu caso aproximadamente 24 meses, 30, 36, não sei, depende do caso daquele paciente. Então a gente dá uma estimativa, mas se ele solta muitas peças durante o tratamento, nós não vamos conseguir finalizar dentro do prazo que a gente tinha acordado com ele. Então é importante que ele saiba durante o tratamento, a cada quebra que ele tenha, que o tratamento vai demorar mais para ser finalizado, porque enquanto ele está com uma peça solta, não está funcionando o tratamento naquele momento. Então isso é um ponto. Outro ponto é que a nossa agenda começa a ficar toda bagunçada, porque se eu começo a ter muitos encaixes, né? Se o paciente solta, o fio fica machucando, a gente vai precisar atendê-lo antes do prazo combinado, a gente vai precisar encaixar. Então a nossa agenda começa a virar uma bagunça, e a gente não tem horário muitas vezes para atender o paciente novo, né? A gente precisa fazer um retrabalho, que não é nada vantajoso para a gente. E outro ponto é que ele começa a ficar insatisfeito com o tratamento. Então toda vez que ele vai lá, fala na nossa recepção, né? Que está sempre quebrando. Então isso não é nenhuma vantagem nem para a gente, nem para o paciente. Para a gente entender onde a gente pode estar falhando, o que a gente pode melhorar durante esse tratamento, a gente precisa entender quais são os fatores que influenciam nessa falha de adesão. O principal é a contaminação por umidade, o que é muito irônico, porque trabalhamos em meio úmido, o dentista trabalha em boca, e a maioria dos produtos odontológicos são hidrofóbicos, eles não toleram umidade. Então a gente precisa conseguir fazer um bom isolamento para fazer a nossa colagem ortodôntica. Só que nem sempre a gente consegue, né? Olha aqui no molar como é difícil. A coroa clínica normalmente é muito curta, então é difícil a gente conseguir fazer um bom isolamento. Outras vezes tem fluido gengival saindo por causa da gengiva inflamada. Lógico que a primeira colagem a gente não vai fazer na gengiva com essa situação, só que muitas vezes a recolagem a gente acaba fazendo, porque o paciente durante o tratamento apresenta uma dificuldade de higienização e muitas vezes volta para a gente com um bracte solto e a gengiva nessa condição e a gente precisa fazer essa recolagem. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que que tem na linha Transbond que tolera a umidade e que nessas situações mais desafiadoras a gente pode acabar usando. Outro fator que influencia na falha de adesão é tratar todos os dentes da mesma maneira. Muitas vezes na nossa rotina vai ficando muito corrida e a gente para de prestar atenção aos detalhes. Aí a gente começa a aumentar a nossa falha de adesão. Então, por que? A gente para de prestar atenção, por exemplo, que aquele dente é uma faceta em resina ou é uma cerâmica que eu preciso tratar de uma maneira diferente ou que apresenta desmineralização ou fluorose. Dentes anteriores e posteriores também eu preciso tratar de maneiras diferentes. Os dentes posteriores são os que mais trazem problemas para a gente. Como eu já falei, a coroa clínica a coroa clínica curta do molar é um fator. Os posteriores toleram toda a nossa força oclusal, né? A carga mastigatória é maior em cima deles. Eles apresentam maior interferência oclusal também. Então, às vezes, colar um tubo não é tão simples assim, né? Se torna mais difícil. Fotopolimerizar os tubos também é mais difícil, porque a gente não consegue deixar o fotopolimerizador bem perpendicular. A gente acaba precisando utilizar mais tempo de fotopolimerização nos molares. Isolar é bem complicado e também eles precisam de mais tempo de condicionamento ácido, porque eles têm, olha, maior quantidade de esmalte aprismático. Outro fator, a técnica que a gente usa, porque a gente tem aproximadamente 11 passos durante a nossa colagem. Então, são 11 chances de falhar, né? Se a gente conseguir reduzir o número de passos, a gente reduz as nossas possibilidades de falha. Técnica do material ser utilizado. Muitas vezes, a gente, por um motivo ou outro, precisa trocar o produto que a gente está acostumado e a gente não tem muito hábito de ler bula. Então, a gente acaba utilizando o produto novo da maneira que a gente utilizava o produto que a gente já estava habituado. E isso é um grande erro, porque pode dar tudo errado no processo de colagem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da linha Transbond. A gente tem o adesivo da Transbond XT, que é esse aqui, e a gente tem o CEP, que é um adesivo autocondicionante. Os dois são da mesma empresa, os dois são com a mesma finalidade, só que se eu aplicar o CEP, como eu aplico o adesivo da Transbond XT, dá tudo errado. As peças caem todas, porque ele tem uma maneira diferente de ser utilizado, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas só para a gente ter essa noção, que dentro da mesma empresa, produtos com a mesma finalidade, a gente aplica de maneiras diferentes. Então, imagina utilizando produtos de outras empresas. A gente precisa ler a bula. Quando a gente utiliza um produto hidrofílico, também é diferente de quando a gente utiliza um produto hidrofóbico. Utilizar um adesivo, por exemplo, que tem como solvente etanol, é diferente de um com acetona. O etanol, a gente precisa de uma camada. Acetona, a gente precisa de duas camadas. Então, a gente precisa conhecer o material que a gente está utilizando. Produtos hidrofóbicos não toleram umidade, não toleram contaminação. Então, quando a gente usa um produto hidrofóbico, que é a maioria dos nossos produtos odontológicos, o que a gente precisa ter? O dente extremamente limpo, isso é sempre. E nesse caso, que a gente está falando de colagem ortodôntica, a gente está falando de uma adesão em esmalte, esse esmalte precisa estar ressecado. Ele tem que estar muito seco, porque o adesivo não tolera umidade, perde a força de união em contato com a umidade. Reduz essa força de união. Quando a gente usa um adesivo hidrofílico, por exemplo, é diferente. O dente precisa estar extremamente limpo, mas ele só precisa estar seco, não precisa estar ressecado. A leve umidade que fica no esmalte favorece a penetração do produto hidrofílico. Afinal, ele tem afinidade pelo líquido, pela água. Então, vai acabar favorecendo. O dente não precisa estar ressecado. A aplicação inadequada da resina é um outro fator. O que a gente espera da resina na colagem ortodôntica? A gente espera essa situação aqui, olha, uma fina camada. A resina está ali só para aderir mesmo, o bracte ao esmalte. A gente não quer excesso dessa resina. A gente não quer, por exemplo, essa situação aqui. Isso é comum quando a gente usa uma resina de consistência que não é adequada para a ortodontia. Uma consistência mais rígida, que é comum, por exemplo, nas resinas de restauração. Porque na restauração vai ser esculpido um dente com aquela resina. Então, ela precisa ser mais firme. Na ortodontia, não. A resina precisa ter uma maciez. Para quando a gente pressionar o bracte, ela escoar com facilidade. Só que também ela precisa manter o bracte em posição para que a gente consiga ter aqui, olha, o mínimo necessário de resina só para fazer adesão. E não excesso de resina. O excesso de resina na base do bracte pode alterar torque, angulação. Isso vai trazer uma dificuldade de finalização do caso. Então, lá na frente, né? A gente vai começar a ver que o nosso caso não está seguindo um caminho que a gente gostaria. E a gente acaba tendo que dar torque no fio ou recolar a peça. Outra coisa é que pode ter falhas, né? Então, a gente vai remover o excesso, acaba removendo demais, porque também é uma resina mais pegajosa para remover o excesso e acaba tendo falha. E nessas falhas, a gente acaba tendo mais soltura dessas peças. A variação da base dos bractes também é interessante na colagem. Por quê? Num bracte cerâmico, por exemplo, se a base não for toda jateada, se for jateada só o centro, ou se tiver só ranhuras, a união é diferente, né? Às vezes, a gente precisa até tratar a base do bracte. Então, a gente precisa conhecer a base do bracte que a gente está usando para ver se ela é mais retentiva ou menos retentiva. A fotopolimerização é fundamental na odontologia e na ortodontia também. Não é diferente, porque a resina precisa sofrer o mesmo processo de conversão, né? Dos monômeros para polímeros. Igual uma resina de restauração sofre, a resina ortodôntica também. Então, quando a gente posiciona o fotopolimerizador por vestibular num bracte metálico, olha como essa energia se dissipa. Então, não vai polimerizar essa resina que está bem no centro do bracte. A gente precisa polimerizar dessa maneira, né? Então, a gente coloca o fotopolimerizador bem perpendicular por incisal e cervical ou outra maneira que também está correto é posicionar bem perpendicular por distal e por mesial. Então, é importante que não esteja dissipando, que a luz esteja concentrada. Esse posicionamento do fotopolimerizador a gente pode usar com os bractes cerâmicos, porque a cerâmica vai permitir que essa luz atravesse ela e polimerize a base do bracte. Então, é muito importante o posicionamento do fotopolimerizador além da qualidade desse fotopolimerizador. Então, quanto mais a gente afasta o fotopolimerizador, a gente vai perdendo a irradiância. Quando a gente inclina o fotopolimerizador, lembra que eu falei dos molares, né? Ele precisa de mais tempo de polimerização justamente por isso, porque a gente não consegue por bem perpendicular, a gente inclina e a gente reduz essa irradiância. Então, o posicionamento é muito importante. E como que a gente vai identificar essas falhas? Primeiro, a gente vai confirmar a potência do nosso fotopolimerizador. Ele precisa ser potente também, né? Para fazer a conversão correta e a resina desenvolver a força de união que ela foi feita para isso. O remanescente do adesivo está rígido ou não? Muitas vezes o paciente vem com o bracte posicionado, porque está com elastique e o bracte está lá em posição. Então, a gente consegue ver a base desse bracte e sentir essa resina. A resina, bem polimerizada, ela é bem dura. Ela não fica esfarelando. Então, se ela estiver esfarelando, a gente falhou no momento dessa fotopolimerização. Então, é importante a gente verificar como que está o remanescente. A falha aconteceu nas primeiras 24 horas? Geralmente, a gente cometeu algum erro. Quantas vezes a gente já reposicionou o bracte? Então, tem estudos que mostram que os bractes que se soltam mais de três vezes produzem o dobro de falha de adesão. Então, é muito importante que a gente faça a nossa primeira colagem muito bem feita para evitar ficar recolando peça, atrasando o tratamento e ainda vendo aqui, né, que pode apresentar ainda o dobro de falha de adesão porque eu estou fazendo várias recolagens. Depois que a gente elimina essas variáveis, é importante a gente identificar onde ficou o adesivo. Lembrando que aqui, nós estamos falando apenas da nossa parte como ortodontista, né, dos nossos procedimentos para essa colagem ortodôntica. Não estamos falando em relação ao paciente, porque o paciente a gente não consegue ter controle, né, muitas vezes a gente pede para ele não comer nada duro e ele come, então a gente não consegue ter esse controle. Estou falando de situações onde nós, ortodontistas, conseguimos ter o controle que é dentro do nosso consultório, dentro da nossa rotina clínica. Então, por isso vocês vão ver aqui, né, ah, soltou, ficou a resina, aonde? Estamos falando só dos nossos procedimentos, tá? Então, quando solta um bracte e a resina fica toda aderida na base desse bracte, ou fica só um pouquinho aqui no dente, o que é que pode ter acontecido? Contaminação por umidade e aqui, normalmente, essa é a falha das primeiras 24 horas, que eu falei que geralmente a gente cometeu alguma falha, né, a contaminação por umidade e a gente está utilizando produtos hidrofóbicos que não toleram essa contaminação. Ou eu não fiz o condicionamento ácido por tempo suficiente. Quando solta o bracte, fica metade da resina na base do bracte, metade da resina no dente, o que é que pode ter acontecido? Não fotopolimerizei corretamente, então, está aqui a presa incompleta dessa resina, então, teve uma subpolimerização, por isso, assim, polimerizar por mais tempo não é ruim, por menos é, né? Então, se eu não polimerizei correto, pode soltar e fica parte na base do bracte, parte no dente. Contaminação da resina, quando a gente pega o hábito de, ai, nossa, a pontinha da resina está com resina e eu quero limpar e limpa na luva. Contamina essa resina, então, não é legal. Quero limpar, sempre vai ser com gás. Materiais expirados, né? Então, a gente nunca deve usar fora da validade ou armazenados próximos de produtos com eugenol que também interferem nessa polimerização. Quando sai a base do bracte praticamente sem resina, a resina ficou toda no dente, o que que pode ter acontecido? Contaminação do bracte, isso é comum em tubos, porque como a gente estava conversando, a coroa clínica do molar muitas vezes é muito curtinha, a gente vai fazer essa colagem, o tubo dá uma escorregada, contamina um pouquinho com a saliva que está ali próximo da gengiva e a gente não percebe, reposiciona o bracte, e o tubo, no caso, e ele acaba soltando com facilidade. Ou então, a gente deixa cair ali na bandejinha que já tinha o roletinho de algodão que a gente tinha tirado e contamina a peça. O protocolo ideal de colagem ortodôntica, então, precisa ser fácil para o ortodontista reproduzir, prevenir contra a contaminação se estivermos utilizando produtos hidrofóbicos, reduzir o número de variáveis o máximo possível, ter alta resistência de união, só que baixa o suficiente para evitar a fratura do esmalte, isso aqui é fundamental. Então, as resinas para colagem ortodôntica, elas precisam ter essa característica, ter alta força de união para tolerar todo o tratamento, só que no momento da remoção, não pode ser tão alta essa resistência de união a ponto de danificar o esmalte nessa remoção, né? E apresentar baixo índice de falha de adesão. O que que então temos da linha Transbond para facilitar a nossa rotina? A gente tem os adesivos convencionais que é a linha Transbond XT, que tem a resina e o adesivo. Eles são separados mesmo, a gente vai precisar dos dois. E por que que eles são considerados convencionais? Porque são hidrofóbicos, não toleram umidade. Então, é uma resina muito estudada, é uma resina que tem já muita comprovação científica, mas se tiver contaminação, a força de união cai, porque ela é hidrofóbica, não tolera essa contaminação. E quando a gente não consegue ter um bom controle? Então, muitas vezes a gente atende pacientes que têm uma saliva muito grossa, pacientes que não conseguem ficar muito tempo quietinhos, né? E acaba o isolamento não funcionando muito bem. Então, a gente vai precisar fazer uso de adesivos hidrofílicos que toleram essa contaminação. Ou como a gente viu lá atrás, né? A gengiva está inflamada, então está saindo aquela gengiva do fluido gengival, sai um pouquinho de sangue. Então, a gente vai precisar usar o Transbond Selfie Etting Primer, que é o CEP, que a gente chama, né? Carinhosamente de CEP. E a resina, que é a Transbond Plus Color Change, que a gente chama de Color Change, que é a resina pink. Este par é hidrofílico, este par tolera contaminação de umidade. E a gente vai falar também da Transbond Supreme LV, que é a resina Flow para a ortodontia. Uma nova tecnologia que tem é o Bracte Cerâmico da linha Clarity, com a tecnologia PC Flash Free, onde vem a resina já na base do Bracte, com uma esponjinha que não permite ter excesso. Facilita muito essa colagem ortodôntica. Os adesivos convencionais, então, que é a resina e o adesivo da Transbond XT, que é padrão ouro. A resina da Transbond XT possui muita carga. O adesivo da Transbond XT não tem carga. Por que que ele não tem carga? Para proteger o esmalte no momento da remoção, tornar essa remoção dos Bractes mais segura. Então, a gente vê aqui, olha o adesivo da Transbond XT, que não tem carga, e olha a resina, ela tem de 70% a 80% de carga de quartzo e sílica. Então, é muito legal que ela tenha bastante carga. Como que a gente vai fazer, então, para utilizar a Transbond XT, já que é hidrofóbica? A gente faz um bom isolamento, profilaxia com pasta livre de óleo ou pedra pomes e água, lava muito bem, seca muito bem, troca o isolamento, seca muito bem, aplica o ácido, lava e seca muito bem e vai aplicar uma fina camada do adesivo da Transbond XT, que pode ser aplicado com microbrush, com pincel que vem no kit da própria Transbond. Então, a gente aplica uma fina camada. Só que, para fazer essa aplicação, o que a gente quer desse esmalte? Que ele esteja ressecado, porque é hidrofóbico? Então, precisa estar com esse aspecto aqui bem branco opaco. A gente pincela essa fina camada, jato de ar, para eliminar esse solvente por 2 a 5 segundos do jato de ar e pode ou não fotopolimerizar o adesivo. Na bula da Transbond XT nem tem o passo da fotopolimerização, porque a gente pode fotopolimerizar tudo no final, né? Então, a hora que a gente coloca a resina, permite que fotopolimerize tudo junto. Coloca a resina, então, na base do bracte, a saída da resina da Transbond XT é bem pequenininha, então dá para colocar direto na base do bracte. Posiciona o bracte, remove o excesso da resina e fotopolimeriza. Nesse caso, como é um bracte cerâmico, fotopolimerizando por vestibular. E fotopolimeriza por quanto tempo? Vai depender do seu fotopolimerizador. Então, a 3M fez pesquisas para ver se podia alterar o tempo de polimerização da Transbond XT com segurança. E chegou à conclusão que sim. Então, quando o seu fotopolimerizador tiver uma potência em torno de mil milivatres por centímetro quadrado, os bractes metálicos serão polimerizados cinco segundos por mesial, cinco segundos por distal. Para os bractes cerâmicos, cinco segundos através do bracte. E para os tubos, dez segundos por mesial, dez segundos ocluso distal. Então, a gente precisa aumentar o tempo porque a gente não consegue posicionar corretamente o fotopolimerizador. Se o fotopolimerizador for mais potente, eu posso aumentar. Agora, por exemplo, trabalho em algum lugar, alguma prefeitura, alguma coisa que eu não sei qual é a potência do fotopolimerizador. O que eu faço? Eu aumento o tempo de fotopolimerização. volto para o tempo original da Transbond XT porque quando a Transbond XT foi desenvolvida, os fotopolimerizadores tinham 486 miliwatts. Então, ela precisava de dez segundos por mesial, dez por distal, dez através do bracte cerâmico e vinte para os tubos, vinte mesial, vinte ocluso distal. Então, se eu não sei a potência do fotopolimerizador, eu polimerizo por mais tempo. Não tem problema nenhum. Então, o ideal é que a gente utilize um fotopolimerizador de alta potência. Então, a 3M tem o Elipar de Picure que tem 1470 miliwatts. Isso traz uma economia de tempo. Ele tem uma função de ativação de 120 segundos que para a colagem ortodôntica é fantástico. A gente pode ativar 120 segundos e fazendo a colagem cinco segundos por mesial, cinco por distal no bracte metálico, nos tubos. O condutor da luz é de fibra ótica, ele gira e é autoclavável. Então, a gente pode tirar para autoclavar. Então, quais motivos a gente tem para usar a Transbond XT? Ela tem o menor índice de descolagem, preserva a integridade do esmalte, segura a remoção dela, posicionamento facilitado, tem uma maciez. Então, quando a gente coloca Transbond XT, a gente consegue colocar bem pouquinho no centro do bracte, pressionar contra o dente, ela escoa com facilidade nessa base, mas ela não deixa o bracte ficar escorregando. Então, ela tem uma consistência ideal, ela tem alto rendimento, fácil remoção dos excessos e menor desperdício. E tem estudos que mostram, comparam, tem bastante estudo publicado, vocês podem pesquisar, vou trazer para vocês apenas alguns. Então, esse estudo foi feito para entender qual era a força de união adequada para a colagem dos bractes. Eles concluíram que de 5,9 a 7,8 megapascal. E aí, esse outro estudo fez a comparação. Então, vou mostrar aqui para vocês, chamar a atenção aqui de vocês, né, na Transbond XT, quando foi colada com o adesivo da Transbond XT, apresentou uma força de união de 10,3 megapascal, alta força de união. E quando foi feito o teste sem o uso de nenhum adesivo, ela apresentou, olha aqui, 6,9 megapascal, que está dentro daquilo que o estudo anterior considerou aceitável, que era 5,9 até 7,8. Então, você quer dizer que eu posso usar a resina da Transbond XT sem o adesivo? Direito nenhum. Não é isso que eu estou falando. apesar de ter uma força de união adequada para a ortodontia, não deveria usar sem o adesivo da Transbond XT, porque o adesivo está protegendo o esmalte do paciente. Então, quando a gente vai fazer a colagem, o que a gente faz? Condicionamento ácido, lava, seca, aplica o adesivo, aplica a resina na base do bracte, posiciona, fotopolimeriza, fez a colagem. Quando a gente for remover, a gente vai fazer uma força para a remoção desse bracte. E a tendência é que a resina solte do adesivo. Então, o adesivo está protegendo o esmalte do paciente, por isso, não deve ser utilizado sem o próprio adesivo. Então, sempre a Transbond XT utilizando o adesivo da própria Transbond XT. Essa é a colagem ideal. Vamos falar, então, quando a gente não consegue isolar muito bem o dente do paciente, quando, por algum motivo, tem alguma contaminação. Então, a gente vai usar o Transbond Self-Hetting Primer, que a gente chama de CEP, com a resina Transbond Plus Color Change. Esse par é hidrofílico, eles são seguros para colagem em meio contaminado por saliva, são indicados para colagem de todos os tipos de acessórios metálicos e cerâmicos. Eles são contraindicados para colagem de bractes ou acessórios de policarbonato. Não temos nenhum produto da linha Transbond que faz colagem de policarbonato, tá? Então, é contraindicado. São fotopolimerizáveis os dois, fáceis de aplicar e seguros na remoção. Afinal de contas, o que é o CEP? Né? falo para vocês que é o meu produto preferido, gosto demais do CEP. Ele é um adesivo para orto autocondicionante, ou seja, ele tem ácido e adesivo aqui nesse blister. Então, ele facilita muito o nosso processo de colagem e reduz a quantidade de passos de colagem. Fantástico, além de ser hidrofílico, né? Então, é um adesivo autocondicionante, é hidrofílico e o produto que tem aqui é o suficiente para a colagem de uma arcada toda. Então, ele cola 7 a 7 superior, por exemplo, quando for colar o inferior, manipula o outro blister e ele vai colar 7 a 7 também. Então, a quantidade é suficiente para a colagem de uma arcada. Ele reduz os passos de colagem porque faz ácido e adesivo ao mesmo tempo. É interessante porque a gente não lava o CEP, né? Então, vai usar ácido e adesivo e já vai fazer a colagem. Então, não vai sabor ruim para a boca do paciente. É muito mais agradável. Tem paciente que todo gosto um pouquinho ruim, ele tem enjoo ou tal, nesse caso, não vai o gosto ruim para a boca dele. É indicado, então, para colagem em situações desafiadoras, onde a gente tem a presença de saliva e é eficiente e seguro para a ortodontia. Afinal de contas, o que que tem, né? No CEP? Vamos ver. Ele é um blister com três compartimentos. Esse maior aqui, que é o compartimento de cor preta, ele tem éster de ácido fosfórico, metacrelato, BGMA, canforoquinone, estabilizador. Então, ele tem predominantemente o adesivo. se a gente fura aqui, esse líquido é amarelo. O compartimento menor é o branco e ele vem logo em seguida aqui do preto. Ele tem predominantemente ácido. Se a gente fura, o líquido é transparente. O último compartimento aqui está vazio. Ele vem com o microbrush aqui, né? Instalado nesse compartimento vazio, que é onde a gente vai manipular, misturar os dois produtos que estão aqui separados. quando a gente pensa assim, mas tem dois produtos em um, será que realmente funciona, né? Tem algum estudo que mostra? Então, a gente vê aqui, olha como é o padrão de desmineralização do esmalte quando a gente usa o CEP e quando a gente usa o ácido fosfórico. É bem semelhante. Então, a gente vê que realmente o ácido funciona bem. E o legal é que ele proporciona menor perda desse esmalte. Lembra que eu falei que a gente não vai lavar? Então, os minerais são reaproveitados, né? Tem baixo pH fazendo esse bom padrão de condicionamento e quando a gente seca, porque a gente precisa doar para eliminar esse solvente, para secar mais esse produto, torna o adesivo mais viscoso e paralisa o processo de condicionamento. Então, ele é bem seguro. Quando a gente pensa na força de união do adesivo, então, será que é bacana também? Olha esse estudo que mostra, né? Para um dente seco, olha a força de união desenvolvida pelo adesivo da Transbond-XT, que é padrão ouro, e olha a força de união do CEP, é até maior. Quando a gente tem umidade, olha como cai, né? O adesivo da Transbond-XT, porque ele é hidrofóbico, ele não tolera essa umidade. E olha como aumenta do CEP, porque a umidade vai servir como um veículo para melhor penetração desse adesivo, porque ele é hidrofóbico, hidrofílico, desculpa, ele é hidrofílico. E como que a gente vai manipular? Então, a gente precisa manipular corretamente, utilizar corretamente para que dê tudo certo. Lembra que eu falei também lá no início, se utilizarmos, como a gente utiliza o adesivo da Transbond-XT, dá tudo errado, porque ele tem um jeito próprio para ser utilizado. como que a gente vai fazer primeiro a manipulação dele, então? A gente aperta essa bolinha aqui, né, que é o casulo preto, aperta a bolinha e empurra o líquido para o próximo casulo. Aí a gente dobra onde está essa cintura aqui, a gente dobra, e agora a gente aperta o casulo branco e vai empurrar os dois líquidos aqui para onde estava vazio. vai misturar por aproximadamente cinco segundos, porque os produtos eram separados mesmo, então agora a gente vai misturar e a gente precisa ter assim, o microbrush precisa sair úmido de amarelo. Como que a gente vai usar então? Esse produto é fantástico, mas ele tem dois pontos de atenção que a gente precisa fazer corretamente para que dê tudo certo. Então a gente vai fazer profilaxia com pedra pomes e água, lava bem e seca, não precisa ressecar, a gente só seca. Vai manipular e o primeiro ponto de atenção é esse aqui, o microbrush precisa estar úmido de amarelo. Poxa vida, eu manipulei, olhei e saiu transparente. O que aconteceu? O líquido que tem predominantemente o adesivo que está lá naquele casulo preto não subiu. É só devolver o microbrush aqui, abre e manipula tudo de novo, vai empurrando os líquidos tudo de novo, mistura e ele vai sair úmido de amarelo. Você não perdeu o produto, é só refazer, mas precisa observar porque tem que estar amarelo, que aqui significa que ácido e adesivo estão aqui. O outro ponto de atenção é esse, na ortodontia a gente não está acostumado friccionar o adesivo, a gente não está acostumado esfregar o adesivo para fazer a colagem e a que precisa porque o ácido e o adesivo serão feitos ao mesmo tempo, então a gente precisa friccionar o microbrush no esmalte de 3 a 5 segundos de pré a pré e para os molares, como a gente viu lá no início ele precisa de mais tempo de ácido, para os molares 10 segundos. Então, dois pontos de atenção, microbrush úmido de amarelo e friccionar ácido e adesivo no esmalte do paciente. A gente não vai lavar, só vai secar, eliminar o solvente e aí partir para a colagem. Colagem com a Transband Plus Color Change que é uma resina hidrofílica também. Então, aí a gente tem a hidrofilia no par do produto que a gente está usando. Ela é uma resina pink, só que quando a gente fotopolimeriza ela fica da cor do dente. E por que que ela é pink? Para a gente visualizar muito bem e remover bem os excessos. Vocês estão vendo aqui, né? a quantidade de excesso. É para a gente ter essa visualização ideal, porque todo produto hidrofílico tem afinidade por líquido e líquido com corante também. Se a gente não remove muito bem o excesso, pode manchar ao redor do brácte do paciente e ele não vai ficar muito feliz com a gente. Então, essa cor pink é para facilitar essa remoção. Ele contém flúor, Transband Plus Color Change contém flúor e tem a consistência adequada para a ortodontia. Como que a gente usa? Coloca um pouquinho no centro do brácte e posiciona, remove o excesso e fotopolimeriza. Como brácte cerâmico, fotopolimeriza por vestibular. E por quanto tempo? Mesmo tempo da Transband XT. Só vou voltar aqui para a gente mostrar. Olha esse excesso, né? Não é isso que a gente quer que vocês tenham. vocês vão colocar bem pouquinho para ter o mínimo possível desse excesso. Aqui está bastante para a gente visualizar essa remoção. Mas coloquem bem menos que vocês vão ver que vai render bastante. E os attachments dos alinhadores? Como vocês estão fazendo? A gente tem aqui umas sugestões também. Podemos fazer condicionamento ácido e usar o adesivo da Transband XT para a confecção dos attachments ou a gente pode usar o CEP também. Que é fantástico, economiza nosso tempo e ainda não vai sabor desagradável para a boca do paciente. E como resinas, a 3M tem a indicação da Transband Supreme LV que é uma resina flow, uma resina nanoparticulada de baixa viscosidade. Ela é fotopolimerizável. A seringa vem em 2 gramas e ela tem uma consistência bem adequada porque ela não escoa com facilidade. Então, quando posiciona aqui, olha, no template onde vai preencher, onde a gente vai fazer o atatma do alinhador, ela não vai escoar com facilidade. Então, é uma resina, apesar de consistência fluida, bem bacana de usar para os atatmas. A outra opção que a gente tem é a Transband XT. Como é uma resina em pasta, aí a gente precisa colocar com uma espátula no casulo do template. Mas as duas são adequadas também para fazer os atatmas. É a nova indicação que elas têm. O que temos de Transband indicados, então, para a confecção dos atatmas dos alinhadores? o adesivo do Transband XT, que é um adesivo padrão ouro e ele funciona em ambientes secos, ele é hidrofóbico, nesse caso, faria o condicionamento ácido e aplicaria ele. Ou a gente pode usar o adesivo autocondicionante, que é o CEP, que é um passo único, facilita, não vai gosto ruim para a boca do paciente e funciona tanto em ambiente seco quanto em ambiente úmido, onde a gente tiver dificuldade de isolar, de controlar a umidade. Ele é bem indicado. De resinas, podemos utilizar a Transband Supreme MLV, que é uma resina fluida de baixa viscosidade, com carga, aproximadamente 65% de carga de zircônia e sílica e a carga é nanoparticulada, que dá essa consistência ideal, não deixa ela ficar escoando com muita facilidade, apesar de ser uma resina flow. Ou então, a gente pode usar a opção da Transband XT mesmo, que é uma resina em pasta, que é translúcida e que tem aproximadamente 75% de carga de quartzo e sílica. Agora, você pode estar se perguntando, Laura, eu gostaria de usar o CEP com a minha Transband XT. Posso? Pode, é totalmente compatível, a gente ganha muito tempo, então, a gente economiza o nosso tempo de trabalho, só que a gente precisa lembrar que o CEP é hidrofílico, mas a resina da Transband XT é hidrofóbica, bem como a LV, também é hidrofóbica. Então, a gente não tem esse benefício da contaminação aqui, né? A gente pode usar, é compatível com o CEP, mas só ele que é hidrofílico, as resinas não. Então, em ambiente contaminado, a gente não pode confiar que vai tolerar. Então, a gente usa o CEP e a gente precisa deixar bem sequinho para usar as resinas. Resumindo tudo o que a gente conversou, o protocolo de adesão ideal deve promover uma força adesiva suficientemente alta para manter os acessórios colados, só que baixa para preservar o esmalte do paciente no momento da remoção, ter baixa falha de adesão, apresentar poucos passos e trazer para o nosso consultório uma economia de tempo. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada e espero que vocês aproveitem muito bem a linha Transbond. e... Obrigado.